Boa noite, graça e paz do Senhor, é um prazer enorme estar aqui com vocês, quando eu recebi esse convite da Mari, me senti muito privilegiada, muito lisonjeada, porque eu gosto muito de falar para a mulher, porque a gente fala a linguagem que a gente se entende, não é verdade? E eu queria muito hoje, quando ela falou comigo, quando a Mari falou comigo, ela falou algo muito precioso, falou, Wilson, eu queria muito que você falasse algo sobre maternidade, algo da mulher como mãe, e eu queria fazer uma pergunta, quantas mães nós temos aqui? Levanta a mão aí, ô Glória. Agora eu vou fazer outra pergunta, quantas ainda não são mães, mas tem o desejo de ser mães também? Levanta a mão. Amém, Glória a Deus. Então deixa eu te falar, essa palavra é para todas nós, amém? Essa palavra é para nós que somos mães, ou aquelas que também tem o desejo de ser mães. E o tema da minha palavra hoje é maternidade real. Se eu pedir para tirar a música, tem problema? É só porque me desconcentra. Gente, é sério, eu não sei porquê, eu me desconcentro, eu não sei porquê, mas eu tenho essa dificuldade. Mas então vamos lá. Então, gente, nos dias de hoje, ainda mais essa musiquinha, acho que vai ter gente que vai querer dormir aqui, então vamos deixar todo mundo acordado. Então, o tema da minha palavra hoje, que eu quero compartilhar com vocês, é maternidade real. E hoje em dia, muita gente já deve ter ouvido esse termo, né? Maternidade real. Quantos já ouviram esse termo? Esse termo, maternidade real. E o que vem à sua mente quando nós falamos de maternidade real? Qual é a palavra, qual é a imagem que vem à sua mente? Sofrimento. Cansada. Quem mais? Descabelada. Maternidade real. Quem mais? Quem dá mais? Hã? Insônia. Fome. Fome, porque você dá comida para criança, aí você fica com fome, né? Cansaço. Gente, tudo isso que vocês falaram, de fato, é o que nós ouvimos hoje sobre maternidade real. E muitas vezes nós nos identificamos muito com essas mulheres, não é verdade? Com essas mães. Porque a gente vê elas como mães de verdade. Mães reais. Mães normais. E quando a gente vê, a gente se sente mais humana. A gente se sente mais normal. Não é verdade? Eu não sei você, mas... Quem nunca leu, às vezes, um texto de um desabafo de uma mãe e que você, lendo aquilo, você fala assim, ufa, eu não sou a única. Alguém já passou por isso também? De você ler algum texto de uma mãe real, assim, que fala sobre maternidade real e você fala, ufa, graças a Deus, eu não sou a única. Não estou sozinha nesse barco, achei que eu era a única que passava por isso. Não é. E aí você fala, ufa, graças a Deus. De fato, irmãs, nós somos mulheres de carne e osso. E nós não vivemos de ilusões. A gente não vive de uma ilusão. A gente está ali na vida real. A gente está ali no dia a dia com os nossos filhos. E nós sabemos, de fato, o que acontece na realidade. E nós passamos por situações verdadeiras, situações genuínas, que estão muito longe de se parecer com o comercial da Pampers. Não é verdade? Muitas vezes a gente pensa, não sei se às vezes antes de ser mãe, muitas vezes pensa, mas é só igual o comercial da Pampers e joga o bebê para o alto. E o bebê está sempre sorrindo. E sempre limpinho. A casa linda. Limpa. A mulher toda bem arrumada. Enfim, você olha aqui e pensa, nossa, é assim. Na realidade, quando você vai ver, não é bem assim. Não é um comercial da Pampers. Não é bem uma mãe de novela. Mas será, irmãs, que a maternidade real é só o que as redes sociais vêm propagando ultimamente? Quando nós nos deparamos com que as redes sociais falam sobre a maternidade real, a gente até se assusta. Eu estava vendo um blog sobre maternidade real esses dias e olha o que a frase que a mulher que escreve no blog falou. Eu cansei de ver relatos felizes e textos motivacionais para futuras mamães. O texto dela sobre como era o blog era esse, a introdução do texto. Eu me cansei de ver textos felizes e motivacionais para as futuras mamães. Ou seja, ela não estava mais querendo ver coisas que motivassem para ser mãe. Ela queria se deparar com aquilo que era ruim da maternidade também. Mas será que a maternidade precisa mesmo? Ela é, de fato, penosa e árdua? Será que ela é uma caminhada árdua, difícil? Nós temos percebido hoje no mundo que tem se roubado muito o encantamento das mulheres acerca da maternidade. Muito disso, da maternidade real, é um movimento que vem do feminismo por detrás disso, para querer desconstruir tudo o que é de bom também na maternidade. Muitas vezes, é claro que a gente vai encontrar bons textos, bons conteúdos de maternidade real, óbvio. Claro que não quer dizer que todo desabafo é ruim, não. Mas, muitas vezes, há uma depreciação tão grande acerca da maternidade que acaba desmotivando a maioria das mulheres. E muitas mulheres pensam, Ah, ó céus, ser mãe é muito difícil. Ser mãe é muito cansativo. Ou ser mãe é todas essas palavras que vocês falaram aí quando nós falamos acerca de maternidade real. Mas, mulheres que enxergam a maternidade como um chamado, como uma missão especial, essas mulheres não receberão encorajamento através dessas que propagam a maternidade real no mundo secular. Nós não vamos receber encorajamento do mundo secular acerca da maternidade. Nesse sentido. Se nós enxergamos a maternidade como chamado, como uma missão, nós não vamos ter nenhum tipo de encorajamento. É mesmo isso aí. Coloca filho no mundo mesmo para fazer a diferença. Pouquíssimo nós ouvimos sobre isso. A gente, muito pelo contrário. Deveria ter menos filhos. O mundo está muito difícil. Cada vez menos filhos. E é isso que às vezes a gente tem ouvido. Mas hoje, irmãs, eu quero propor a vocês que a gente conheça a maternidade real que o rei dos reis nos apresenta. Que é a maternidade da realeza. Então, hoje eu quero propor para vocês uma maternidade real, mas não real no sentido de apenas verdadeira. Real no sentido de realeza. Como filhas do rei. Afinal, nós somos filhas. Amém? Quantas são filhas do rei aqui? Amém. E assim como todo o nosso estilo de vida, a nossa maternidade também tem que ser real. Ela tem que ser digna de realeza. Quantos preferem essa maternidade real? Amém? Então, eu quero hoje falar para vocês sobre essa maternidade real. Real de realeza. Então, toda vez que eu falar aqui de maternidade real, a partir de agora, você vai enxergar com outros olhos a maternidade real. Você vai falar, eu quero viver uma maternidade real. Que é a maternidade da realeza. Que é digna dos reis e dos reis. Amém? E percorrendo as escrituras, irmãs, nós vamos perceber, nós vamos aprender o que o Pai do Céu nos ensina, o que o Pai do Céu considera acerca das mães reais. E é com o Pai do Céu que nós vamos aprender a ser mães. Com o Pai do Céu, que é o melhor pai de todos, que nós vamos aprender a ser boas mães. E o John Piper, ele é um grande homem de Deus, na atualidade, um grande pregador. Ele diz o seguinte, o chamado bíblico da maternidade, ele é visto como uma transmissão de visão centrada em Deus. E tendo Cristo como um tesouro para suas crianças. A administração do lar, a criação de um lindo lugar, e simples, que funcione como um organismo vivo, que se torne um refúgio da paz de Cristo e um lugar de propagação da justiça de Deus. Isso é o que é a maternidade, aos olhos de quem vê a maternidade como um chamado, como uma missão. Ela não é apenas alguém que está pondo no mundo uma criança, dando à luz. Não é alguém que está, olha que profundo, é alguém que está vendo a maternidade como uma transmissão de uma visão centrada em Deus. e tendo Cristo como tesouro a ser passado para as crianças. Então, vamos conhecer mais sobre essa maternidade? Sobre a maternidade da realeza? O que que na Bíblia nos fala sobre maternidade? Então, quantos trouxeram a sua Bíblia aí? Nós vamos usar muito a Bíblia hoje. Então, eu quero que você fique antenada aí, ligada na sua Bíblia, porque nós vamos conhecer melhor a maternidade real, da realeza. Amém? Feche os seus olhos rapidamente. Senhor, fala aos nossos corações. Eu quero te pedir que o Senhor desconstrua os nossos pensamentos que estão contrários aos pensamentos da Tua Palavra. Que em nome de Jesus o Senhor possa levantar, construir, edificar uma nova mentalidade nas nossas mentes, para que nós sejamos mulheres cheias do Teu Espírito Santo e possamos viver a maternidade real que o Senhor tem para nós. A maternidade da realeza, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver na Palavra de Deus sobre o que é a maternidade real é que a maternidade real é sinônimo de benção. Fala comigo. A maternidade real é sinônimo de benção. A maternidade, segundo a Bíblia, ela é sinônimo de benção. Muitas mulheres no mundo de hoje, elas optam por não serem mães. E se essa aqui é uma das suas escolhas, se tem alguém aqui que escolheu isso, eu creio que Deus pode derramar a graça dele sobre a sua vida. Amém? Mas, muitas mulheres, elas escolhem não ser mães, ou muitas mulheres, às vezes, elas adiam muito e veem a maternidade, às vezes, como um peso, porque elas falam a seguinte frase. Filho da trabalho. Filho da trabalho. Não. Nossa, é muito cansativo. E, às vezes, vê aquilo como uma maldição. Fala, não, meu Deus, é algo muito difícil. E é essa mentalidade que nós temos impregnado nas nossas crianças, nos nossos filhos. Você sabia disso? Eu estava conversando, há um tempo atrás, com uma sobrinha do meu marido, de seis anos. E, conversando com ela, com seis anos, e a gente batendo um papo, eu sei que, em algum momento, ela falou assim, eu não quero ter filhos. E eu falei, por que você não quer ter filhos? Ela falou, porque filho dá muito trabalho. Aí eu falei, quem falou isso para você? Ah, minha mãe vive falando isso. E eu falei, olha só como nós precisamos ter cuidado. Porque aquela mentalidade foi impregnada na cabeça das crianças, irmãos, e cada vez mais nós temos visto crianças repetindo essa fala. E em que geração, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, o que essas crianças vão falar? Vão ver acerca da maternidade? Vão enxergar ela como benção? Certamente não. Elas enxergarão como algo penoso, como algo que significa a paralisação da carreira, algo que tem a ver com tempo perdido, com cansaço, com exaustão, com privação, e ver a maternidade como sinônimo de tudo isso, todos os adjetivos negativos que você imaginar, menos sinônimo de benção. E hoje, gente, você pode parar para conversar com várias pessoas, dificilmente tem mulheres que, com seus filhos, no meio, às vezes, de meio de um turbilhão, ou algum momento, assim, vira e fala, filha, benção. Quando falam essa expressão, elas falam assim, é uma benção. Com sentido pejorativo, para não falar outra palavra. Então, irmãos, mas será que é a palavra de Deus, ela diz isso acerca da maternidade? Não. A maternidade real, que é a maternidade da palavra, da realeza, ela é sinônimo de benção. A maternidade real, ela é, ela é, segundo a palavra, ela é sempre associada à benção. Então, vamos ver alguns versículos que falam sobre isso? Salmo 127, salmo número 127, no versículo 3. Salmo 127, no versículo 3. Esse salmo é muito lindo, precioso, conhecidíssimo. E o que a Bíblia diz lá? Diz o seguinte, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, os filhos aqui, que a palavra de Deus diz, diz que eles são herança, que eles são uma recompensa que o Senhor dá, é algo bom. Ou alguém já recebeu alguma recompensa como algo ruim? Claro que não, a recompensa é o sinônimo de algo bom. Então, como, óbvio que a Bíblia termina falando aqui no versículo 5, como é feliz o homem que tem muitos filhos. Ou seja, maternidade é bênção. Ter filhos é bênção. É sinônimo de bênção. E no Salmo 128, passa um capítulo para frente aí. Salmo 128, do versículo 1 ao 3, diz assim, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Quem é feliz, o que vai acontecer? Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. O que a palavra de Deus diz? Que entre as muitas bênçãos que cercam aqueles que temem ao Senhor, entre tantas bênçãos, uma delas é o quê? Ter filhos em volta da mesa. Ter filhos, então, é sinônimo de bênção. E lá em Jó, no capítulo 5, eu estou te mostrando tudo o que a palavra de Deus diz sobre isso. No capítulo 5, no versículo 25, diz assim, você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como relva da terra. Aqui, dentre tantas bênçãos descritas que Jó estava falando acerca do que era um homem feliz, do que era um homem abençoado, ele estava falando que o fato de ter muitos filhos era sinônimo de bênção. Então, irmãos, ter filhos aqui, ser mãe, é sinônimo de bênção. E lá em 1ª Crônicas, no capítulo 26, você pode ler depois, eu vou rapidamente para a gente ganhar tempo. 1ª Crônicas, capítulo 26, no versículo 4 e 5, nós vamos ver que Deus abençoou Obed-edom. E a bênção de Deus estava sobre ele. E sabe o que a Bíblia fala ali? E Obed-edom teve oito filhos. Porque a bênção de Deus estava sobre ele. O versículo termina assim. Ou seja, uma das provas de que a bênção do Senhor estava sobre a vida dele é que Deus deu a ele oito filhos. Ou seja, maternidade real é sinônimo de bênção. E lá em Êxodo 23, esse eu vou abrir porque esse versículo tem um carinho especial por ele. Êxodo 23, no capítulo 25, a Bíblia diz assim, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água, e tirarei a doença do meio de vocês. Olha o 26, em sua terra, nenhuma mulher perderá o filho, nem haverá mulher estéreo. Eu farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Uma das promessas de Deus aqui, em Êxodo 23, Ele vai falando de muitas bênçãos que cerca aqueles que não abandonam o Senhor, que não deixam o Senhor para prestar culto a outros deuses. E uma das bênçãos que o Senhor fala é que não haveria na sua terra nenhuma mulher estéreo e nenhuma mulher que a abortasse. Irmãos, essa, sabia que especialmente esse versículo foi um dos versículos que eu me apropriei há cerca de quase nove anos atrás. Logo que a gente inteirou um ano de casados, eu e meu marido, nós vamos fazer dez anos, dia 21. E logo que a gente fez um ano de casado, nós falamos, vamos ter filhos, vamos, né, vou engravidar agora, amém, então vamos. E eu parei de tomar remédio e o tempo foi passando. E passou um ano e nada. E eu comecei a achar aquilo estranho, né? E aí, a partir de um certo tempo, não sei se foi quase um ano e meio, mais ou menos, eu comecei a me preocupar que eu não estava engravidando. E aí eu comecei a ver alguns tratamentos, algumas coisas, ver o motivo de eu não estar engravidando naquele momento. e eu sei que eu tive dificuldade, eu fiquei sete anos esperando pelo meu milagre. Sete anos que aí às vezes os médicos não acertavam exatamente o que que era, qual era o meu problema, o que que estava me impedindo de engravidar. E irmãos, e eu chorava e eu orava muito pedindo ao Senhor, um filho. E eu falava, Senhor, eu creio no que a Tua palavra diz, que filho é bênção, é uma recompensa, é um presente que o Senhor dá, eu quero esse presente. E eu declarava esse versículo aqui, a Tua palavra diz, Senhor, que no meio do Seu povo não haveria mulher estéreo. E eu tomo posse dessa palavra. Eu rejeito em nome de Jesus toda a esterilidade, eu creio que eu não vou ser estéreo, eu creio nessa palavra. E eu não sei se talvez tem alguma mulher aqui que tem desejado, tem ansiado uma gravidez, tem sonhado com um filho, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida que você se aprofundou e sofrir dessa palavra e falar, eu creio que no meio do povo de Deus não haverá mulher estéreo. Eu tomo posse dessa palavra, amém? Então, irmãos, nos meus sete anos de espera, eu orei por isso, eu clamei por isso, em cima dessa verdade e eu experimentei essa bênção que é a maternidade, amém? Sete anos depois, pode aplaudir Jesus, que Ele merece. Deus, Ele é maravilhoso e Ele, de fato, Ele já mostra para nós a palavra que maternidade é sinônimo de bênção. Então, apegue-se a essa palavra, porque ser mãe é uma bênção. Irmãs, eu sei que isso é ir na contramão do que o mundo prega, do pensamento do mundo, que não é isso, mas é exatamente essa a proposta do reino de Deus, ir na contramão do que o mundo prega. É exatamente isso. Você enxergar a maternidade como bênção, para muitos isso é loucura. Para muitos você vai estar fantasiando. Porque muita gente entra nessa onda, não, você está sendo hipócrita, não, você está sendo, você está se iludindo, você está mentindo, você está fingindo. Vão entrar nessa onda. Por quê? Porque bom mesmo você virar e falar assim, você mãe é uma droga. E aí, porque o que vem sendo propagado hoje em dia é isso. De que ser mãe é muito ruim e que quando você senta numa roda de bate-papo, cada uma vai contar uma para a outra qual é a maior desgraça na vida, no meio da maternidade. Ninguém vai contar a maior bênção. Eles ficam contando, não, é porque você não sabe. Eu fiquei três noites sem dormir. Porque não sei o quê. E vai contando cada vez as coisas mais difíceis da maternidade. Mas, irmãos, a partir de hoje, você vai viver a maternidade da realeza. A maternidade real. Que vive a maternidade como bênção. Amém? Então, quando alguém vier perto de você perguntando sobre alguma coisa que você quer ser mãe, você vai liberar a palavra. Ser mãe é uma bênção. Amém? E, em segundo lugar, maternidade real é sinônimo de alegria. Fala comigo, maternidade real é sinônimo de alegria. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Gênesis 21, diz lá em Gênesis 21, no versículo 5 e 6, acerca de Sara. Olha o que aconteceu. Estava ele, Abraão, com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso. E todos os que souberem disso rirão comigo. Maternidade real é sinônimo de alegria. Sara, ela não pensou naquele momento, ó céus, um filho, eu com essa idade, um filho para me dar trabalho, a minha coluna mal me aguenta, vai aguentar segurar uma criança. Ela não pensou isso, não foi isso que a palavra de Deus diz que ela pensou. Muito pelo contrário, nós já sabemos da história, não é verdade? O que que Sara fez? O que que a maternidade trouxe a Sara? Riso. Alegria. A maternidade trouxe alegria para a Sara. Trouxe prazer. tanto que quando o anjo chega para falar com Abraão e Sara que eles teriam um filho, mesmo na sua velhice, Sara ri, não é verdade? Vocês lembram? E ela fala o que consigo? Será que eu, já com a idade avançada, teria esse prazer? Será que eu poderia ter esse prazer? Ou seja, prazer é associado à alegria, a coisas boas. Então a maternidade, ela também é sinônimo de alegria. Então realmente, nós temos alguns, se não muitos, não é irmãos? Não é irmãs? Nós temos muitos motivos para nos sentimos cansadas muitas vezes, frustradas, sobrecarregadas, ou será que nenhuma mãe nunca sentiu isso? Tem alguma que nunca sentiu? Você vai ser anja. É uma anja, pode ser arrebatada. Nós já sentimos muitas vezes cansadas, frustradas, muitas vezes, sobrecarregadas. e nós podíamos aqui listar zilhões de razões para a gente entrar no banheiro, ligar o chuveiro e chorar, e as nossas lágrimas se misturarem com a água do chuveiro. Quem nunca fez isso? Vou tomar um banho. Na verdade, você queria ir a chorar. E aí você entra lá, é um tempo que você tem lá com seu marido, às vezes, cuidando do filho, da casa, ou alguma coisa, e você está lá chorando. E às vezes, nós temos muitos motivos para fazer isso, nós também temos muitos motivos, muitas vezes, para sermos rabugentas com os maridos. Quem nunca? Às vezes, nós temos muitos motivos para gritarmos com os nossos filhos, às vezes, num pico de estresse. Às vezes, num momento assim, irmãos, eu me considero, me considero, às vezes, as pessoas que convivem comigo mais de perto, às vezes, sabe, que a Aline, minha discípula, eu sou uma pessoa até paciente. Meu marido fala isso de mim, ele também me considera paciente. mas, irmãos, eu já perdi muitas vezes, muitas vezes a paciência, e dizia, às vezes, naquele pico de estresse, dar um grito, e fazer algo que depois a gente, meu Deus, nem deveria ter feito isso. E, irmãos, irmãs, agora eu posso ficar à vontade, tem só mulheres aqui, né? Irmãs, os motivos naturais para a gente ter esses momentos de choro, de estresse, às vezes, de frustração, eles seriam muitos. Porque exercer a maternidade é um desafio e tanto, não é verdade, irmãos? E olha que, a cada vez que eu converso com alguma pessoa que ela fala que tem um filho mais velho, às vezes, você pensa assim, não, acho que quando tiver 10 anos vai ser mais fácil. Aí, a pessoa de 10 anos fala assim, a cada ano que passa é mais difícil, tá? Aí, você conversa com, não, então, quando ficar 18 anos, aí começa com 18, não, você não está entendendo, 18 anos, os problemas pioram, triplicam. Aí, você pensa, meu Deus, então, para que eu coloquei filho no mundo? Não é só assim? Será que é só frustrações? Só tristezas? Será que você, às vezes, você vai ser ligada a isso? Mas, irmãos, os motivos naturais para a gente ver a maternidade como um desafio, como, às vezes, um momento de frustração, eles são muitos motivos. E exercer a maternidade de uma forma correta, ela está acima da nossa capacidade humana, irmãos. Exercer a maternidade da forma como como Deus deseja, ela está acima da nossa capacidade. Nós não vamos encontrar nenhuma mulher no mundo, que é natural, que exerce por força humana, por conta própria, na capacidade humana, a maternidade na integridade que Deus sonhou. Não vai. Sabe por quê? Porque é acima da nossa capacidade humana. Isso aqui depende de Deus. É algo sobrenatural. e todas essas coisas que nós passamos, às vezes somadas aos percalços do dia a dia, não é verdade? Porque às vezes, no dia a dia, frustraçõesinhas, às vezes cansaço. Meu Deus, pela décima vez, não ponha o dedo na tomada. Às vezes, essas coisas, essas frustrações, meu Deus, a toalha em cima da cama, mais uma vez. Sabonete no chão do banheiro. Às vezes, vocês já vão, nesses percalços, vão sendo somados e isso pode roubar a sua alegria. Isso pode roubar a nossa alegria na maternidade, irmãos. Todos esses percalços, todas essas dificuldades diárias, às vezes coisas simples, como sujou o chão, deixou cair, quebrou. Hoje, e aí Deus é maravilhoso, porque Ele testa mesmo. E aí eu preparando, estava preparando essa palavra, tinha terminado de preparar, e aí eu estava fazendo almoço e com o Tito lá em volta de mim, meu filho, quem não conhece, eu tenho o Tito, que é uma benção, de um ano e meio, está ali no fundo, lá. E aí o que acontece? estava lá fazendo a comida e preparando tudo. De repente, o Tito vai no lixo e ele não só pega o lixo, ele vira o lixo. Sabe quando tem arroz no lixo? E ele joga o arroz todo no chão, assim, irmãos, na hora, eu te confesso que eu tive que vigiar muito para a minha alegria não ir embora. Essas situaçõezinhas, assim, elas têm o poder de às vezes roubar a nossa alegria. E às vezes, a gente perde a alegria de brincar com o filho, brincar com os nossos filhos. a gente perde a alegria de preparar a refeição, de dar banho no nosso filho, porque às vezes todo banho tem que ser estressante. Toda vez que vai, às vezes, trocar a fralda ou tirar pela milésima vez a criança de perto de onde da tomada ou às vezes ensinar pela décima vez aquele dever de casa que você está ensinando para aquela criança ou às vezes situações que você fala pela milésima vez para o adolescente e sai do celular. Enfim, às vezes são diversas situações que isso vai roubando a nossa alegria e a gente perde a alegria de simplesmente parar e contemplar os nossos filhos. Às vezes, de ter um momento gostoso com eles e às vezes a gente acaba pegando a maternidade só com essas situações negativas. E sabe, irmãos, teve uma noite há um tempo atrás que no meio de uma noite dessas de frustração, sabe, numa noite ruim de cansaço físico, de esgotamento, eu corri para a fonte que é Jesus. E aí eu fui orar e eu fui, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece. Eu creio que todas as mães aqui passam por isso. A gente tem algum momento que você tem que correr para o Senhor e falar, meu Deus, Senhor, me ajuda que eu não vou conseguir tudo. são muitas coisas, eu preciso do socorro do Senhor. E lá naquele momento o Senhor fez saltar um versículo no meu coração. Ele faz da mulher estéreo uma alegre mãe de filhos. Que está lá em Salmo 133, 9. Salmo 113, desculpa, Salmo 113, 9. E saltou ao meu coração esse versículo. Ele faz da mulher estéreo, ele faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Irmãos, irmãs, claro que eu já conhecia aquele texto. Quem não conhece esse texto, né? Até tem a música, né? Faz da estéreo mãe de filhos, restaura a alma do ferido. Então, a gente tem, a gente já sabe esse versículo há muito tempo, né? Quem nunca sabe, não sabia desse versículo? Claro que eu já sabia desse versículo, mas naquele momento, ele saltou nos meus olhos, veio no meu coração e é como se o Espírito Santo soprasse no meu coração e aquela letra tivesse vida naquele momento. A palavra tornou viva. Alegre mãe de filhos. É isso. Falei, o Senhor quer que eu seja uma alegre mãe de filhos. O Senhor não quer que eu seja uma mãe frustrada, uma frustrada mãe de filhos, uma cansada mãe de filhos. O Senhor não quer que eu seja uma triste mãe de filhos, uma esgotada mãe de filhos. Não, o Senhor quer que eu seja uma alegre mãe de filhos. E o Mê, ele é o mesmo que levanta do pó necessitado, o mesmo que dá um lar a estéreo, ele é o mesmo que faz de nós mães cheias de alegria. Irmãs, o mesmo Deus que faz todos os milagres, o que é pra ele colocar alegria no nosso coração pra cumprir, pra viver essa missão? Amém? E naquele momento diante de Deus eu comecei a reclamar e falei, Senhor, eu quero viver essa alegria cada dia mais. Eu quero ser uma mãe que é alegre mãe de filhos. Se eu tenho essa promessa à minha disposição, eu vou me posicionar agora e eu quero receber essa alegria. Irmãos, eu reconheço, naquele momento eu reconheci o meu coração quebrantado e que eu realmente precisava que o Pai do Céu me ensinasse a ser mãe. E eu quero ser, Senhor, uma mãe alegre. E sabe, irmãs, minha oração é pra que hoje você seja tomada dessa alegria. Que você tenha alegria tremenda por ser mãe. Não baseada nas circunstâncias naturais. Nós vamos ter picos de alegria. Eu já vi alguns estudiosos falando que nós temos muito, muito poucos picos de alegria. A maioria das situações na verdade é uma reta e abismos, né, de frustrações e poucos picos de alegria. Mas isso, irmãos, isso, irmãs, baseado nas circunstâncias naturais. Quem é do reino dos céus não vive baseado nas circunstâncias naturais. Amém? A nossa alegria ela vem do nosso interior. É uma fonte inesgotável. Amém? A alegria que o Senhor tem pra nós ela é uma fonte inesgotável. Então, ela não é baseada nas circunstâncias naturais, mas no poder sobrenatural do Espírito Santo e que Ele nos permite viver o reino de Deus que é paz, justiça e alegria. Ele nos permite viver esse reino em todos os momentos, em qualquer circunstância. Então, a maternidade do reino dos céus ela é uma maternidade alegre. Então, a maternidade real ela é sinônimo de alegria. Amém? E a maternidade real também ela é sinônimo de propósito. Lá em Lucas no capítulo 1 do versículo 5 até o 25 nós não vamos ler porque é bem extensa mas nós vamos ver ali no capítulo 1 a história de Isabel e Zacarias pais de João Batista. Então, vamos ver um pouco eu só vou ler o versículo 13 vou passar rapidamente aqui falar um pouco do versículo 13 em diante que é quando o anjo aparece a Zacarias e fala pra ele olha, a sua oração foi ouvida e Isabel a sua mulher ela vai ter um filho ela vai engravidar e você vai dar o nome pra esse menino de João e o anjo fala assim ó, ele será motivo de grande alegria pra você e muitos vão se alegrar por causa do nascimento de João e falou que ele ia ser grande liberou palavras o anjo falou tudo acerca do que João viria a ser e lá no final no verso nos versos 59 e 60 a gente encontra Isabel depois que o menino nasceu e quando João nasceu a Bíblia diz não sei se vocês se lembram da história mas quando Zacarias quando o anjo apareceu pra Zacarias falando que a mãe dele engravidaria a mulher dele engravidaria ele duvidou e o que o anjo falou? porque você duvidou você vai ficar mudo então ele ficou mudo até o dia do nascimento de João e João nasceu quando ele nasceu ele foi levado pra ser circuncidado e no dia que ele foi levado pra ser circuncidado ele ainda estava mudo e quando chegou lá a gente vai ver lá no versículo 59 que as pessoas começaram a perguntar qual vai ser o nome dele? porque de acordo com a tradição judaica o nome ele é dado no momento da circuncidão ou seja oito dias depois do nascimento que o nome é dado pra criança e aí foi dar o nome pra criança qual vai ser o nome de João? do João não desse bebê né? qual vai ser o nome desse bebê? perguntaram qual vai ser o nome dele? e aí a mulher a Isabel prontamente falou o nome dele será João e aí as pessoas não concordaram ah não como que vai ser João se não tem nenhum João na sua família? o nome dele vai ser Zacarias e eles queriam colocar o nome dele de Zacarias enquanto isso o Zacarias estava mudo e Zacarias escreveu na tabuinha a bíblia diz que ele pegou uma tabuinha e escreveu o nome dele será João e quando ele escreveu naquele momento a voz dele liberou e ele começou a falar ele voltou a falar irmãos o que isso tem a ver conosco? você sabia que dar o nome dar o nome a uma pessoa tem a ver com dar destino com dar propósito? com dar um rumo? o nome de uma pessoa na bíblia tem muito significado tem muito a ver com a sua missão de vida com aquilo para a qual a pessoa nasceu então quando ele deu o nome quando Zacarias e Isabel deram nome a João ali naquele momento eles estavam declarando o propósito você não vai ser o que os outros dizem que você vai ser você vai ser o que Deus diz que você vai ser porque eles estavam afirmando sobre o seu filho o que próprio Deus já tinha dito acerca dele irmãos isso é poderoso porque nós como mães de Deus nós fomos chamadas para viver a maternidade real aquela que dá propósito nós fomos chamados para dar propósito para os nossos filhos para virar para ele e falar meu filho você nasceu para isso você nasceu para fazer a diferença você não nasceu para ser mais um na multidão você não nasceu apenas por acaso não você nasceu com um propósito com um destino irmãos o mundo carece de pessoas que sabem o motivo da sua existência que sabem o porquê está no mundo que sabem o seu propósito nós estamos aqui para levantar uma geração que sabe para que veio ao mundo que sabe para que nasceu sabe irmãos eu acho lindo já contei esse testemunho algumas vezes eu não sei se alguém aqui já ouviu mas eu acho tão lindo o testemunho de um menino filho de uns pastores nossos que nos acompanhavam no sul e ele tinha um probleminha na orelha ele nasceu com a deformação na orelha e quando ele nasceu e ele foi crescendo entrou na escola ele começou a sofrer bullying na escola por causa da orelha dele e aí quando as pessoas começavam a perguntar por que você tem a orelha assim ele contava e falou não você sabe o que é é porque quando a minha mãe ficou grávida de mim ela teve dificuldade durante a gestação e ela quase me perdeu quase que eu morri porque o diabo queria roubar a minha vida e o diabo começou a lutar mas Deus enviou o anjo dele e começou a lutar com o diabo para não roubar a minha vida para não me matar e aí Deus foi tão mais forte do que o diabo que ele venceu só que o diabo só cortou uma pontinha da minha orelha mas é só para eu lembrar que eu sou um milagre irmãozinho ele contava isso toda vez que perguntavam para ele hoje ele já é um adolescente um líder na igreja uma benção mas você sabe por que? foi dado propósito nós precisamos dar propósito para os nossos filhos filhos você sabe por que você está no mundo? Deus te criou para isso irmãos desde quando nós escolhemos o nome do nosso filho né e Deus nos deu um versículo para ele e eu profetizo na vida dele e falo filho você tem um versículo o versículo da vida dele está lá em 2 Coríntios 7,6 que diz e Deus que anima os desanimados nos animou com a chegada de Tito abre lá que você vai ver Deus que anima os desanimados nos animou com a chegada de Tito e eu tomei posse desse versículo e falei filho você vai ser aquele que vai animar os desanimados você vai ser aquele que vai levar alegria aos que estão abatidos porque o Espírito do Senhor está sobre você e você foi chamado para isso irmãos nós precisamos dar destino para os nossos filhos você já tem uma palavra para o seu filho? você já tem uma palavra que se apropria sobre a vida dele? Deus já te deu? Deus já deu para você uma palavra que diz assim seu filho será isso seu filho vai ser assim nós precisamos tomar posse dessa palavra e declarar isso sobre a vida deles porque quando eles tiverem consciência do propósito deles não serão as mentiras do mundo não vai ser o que o mundo falar a respeito deles que vai entrar no coração deles sabe por quê? porque eles vão saber não eu sei para que eu estou no mundo eu sei para o que eu nasci eu sei quem eu sou amém? então nós precisamos dar propósito aos nossos filhos então garanta a eles que eles não estão aqui por acaso garanta para eles que eles não vão ser mais um na multidão porque Deus deseja levantar eles como aqueles que fazem a diferença no meio dessa geração amém? e maternidade real então é sinônimo de propósito e maternidade real também é sinônimo de influência uma pesquisa irmãos realizada pela Barna ela aponta que 68% dos cristãos americanos ao serem perguntados sobre de quem eles receberam influência para a sua fé sabe o que que 68% dizem? de onde que vem essa influência? da mãe da mãe da mãe você acredita nisso? 68% da influência para alguém se decidir por Cristo veio da mãe irmãos até as pesquisas estão ao nosso favor olha que bênção isso isso é influência o fato é irmãs nós influenciamos seja positiva ou negativamente nós influenciamos nós sempre exercemos a influência na vida dos nossos filhos existe uma pesquisa feita pelo John Maxwell ele falou alguma coisa sobre isso que todas as pessoas no mundo elas têm o potencial de a mesma mais tímida ela tem o potencial de influenciar cerca de 10 mil pessoas ao longo da sua vida mesmo a mais tímida sem sem nenhum microfone na mão ou seja você tem muito poder de influência quanto mais sobre os nossos filhos nós temos muito poder e às vezes nós encontramos na palavra um exemplo negativo de influência e eu queria mostrar para vocês um exemplo lá em Mateus 14 que mostra um exemplo negativo de influência no Mateus 14 versículo 8 que mostra um exemplo negativo da influência de uma mãe sobre um filho que foi quando João Batista ele estava preso e Herodes ele não matou ele mas o prendeu porque ele falava contra ele porque ele tinha casado com a irmã com a mulher do seu irmão Herodias e ele tinha casado com Herodias e João Batista falava contra isso falava que a lei do Senhor não agradava aquilo não agradava ao Senhor e ele prendeu João Batista e Herodias tinha uma filha e no meio de uma festa a filha dela dela estava dançando e Herodes se agradou muito e falou assim peça o que você quiser que você vai receber e a Bíblia diz lá em Mateus 14 8 o seguinte influenciada por sua mãe ela disse dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista olha a influência negativa e a Bíblia diz que Herodes mesmo triste como ele já tinha falado diante de todos ele foi lá e mandou matar João Batista e trouxeram a cabeça dele num prato irmãos por que ela fez isso a Bíblia deixa muito claro que foi influenciada pela mãe foi a influência de uma mãe sobre ela que fez ela ter essa triste atitude mas por outro lado nós vemos muitos exemplos positivos de influência na palavra e nós temos que nos apegar a ele um dos grandes exemplos é a de Joquebed quem sabe quem foi Joquebed um de cada vez Joquebed foi mãe de Moisés ela foi mãe de Moisés e ela amamentou Moisés e depois de desmamar Moisés ela entregou para a princesa para ser criada no palácio isso está lá em Êxodo 2 então ela criou Moisés até o tempo dele ser desmamado alguns estudos eles apontam que naquela época a criança ela mamava até cerca de 3 anos de idade mais ou menos era a média que naquela época eles amamentavam com certeza Joquebed deve ter segurado ao máximo essa amamentação porque ela falou peraí eu vou amamentar aqui o máximo que eu puder para eu ficar com ele muitos casos existem alguns historiadores que registraram até 10 anos de idade a amamentação eu imagino que não deve ter sido o caso aqui mas nós temos uma certeza a primeira infância de Moisés foi passada com a sua mãe biológica que foi Joquebed e Joquebed influenciou positivamente a primeira infância de Moisés então irmãos às vezes nós pensamos é pouco convívio uns 3 anos é muito pouco mas irmãs não é pouco para uma mãe que tem intenção de influenciar Joquebed ela influenciou a primeira infância do seu filho de forma tão marcante que Moisés cresceu e ele mês depois de grande aquilo estava guardado no coração dele os princípios do povo hebreu os princípios do senhor ficou guardado no coração dele que quando ele cresceu ele teve compaixão do povo hebreu e aí ele viu um escravo hebreu sendo maltratado e ele foi lá e matou o egípcio que estava maltratando ele e aí que ele teve que fugir e o senhor apareceu para ele depois numa sarça ardente e falou o que? lá na sarça ardente falou eu sou o Deus dos seus pais lá em Êxodo 3 no versículo 5 e 6 diz assim eu sou o Deus dos seus pais o que que Deus estava falando ali para ele? eu estou lembrando eu estou lembrando a você de onde você veio naquele momento era como se Deus estivesse resgatando toda a memória que Moisés teve na sua primeira infância então irmãs a mãe de Moisés ela foi intencional nisso em influenciar e como mães nós temos que pedir sabedoria do alto para influenciarmos os nossos filhos de forma positiva de falar para ele filhos eu vou ser influenciadora vou te influenciar a você buscar mais de Deus a você amar mais o Senhor a você ser cheio do Espírito Santo e nós vamos influenciar irmãos você querendo ou não tudo o que você faz influencia a vida do seu filho o fato de você já existir você influencia de alguma forma na vida do seu filho a questão é você vai pegar esse poder de influência e vai ser intencional nisso ou você vai deixar haver navios nós precisamos ser intencionais na nossa influência amém então diga comigo a maternidade real influencia e eu vou correr com meu tempo aqui que diz o seguinte em quinto lugar a maternidade real ela é sinônimo de instrução lá em segundo a Timóteo no capítulo 3 versículo 14 nós vamos ver que Timóteo Paulo escreve a Timóteo e ele fala o seguinte conta você Timóteo permaneça nas coisas que você aprendeu as quais você tem convicção pois você sabe de quem o aprendeu porque desde criança você conhece as sagradas letras Paulo escreve para ele falando olha desde criança você já conhece agora deixa eu te falar quem foi que ensinou a palavra para Timóteo Eunice que era sua mãe e a sua avó Loide eu quero focar em Eunice o pai de Timóteo ele não era cristão ele era grego e só a mãe ela era convertida mas ela ensinava os princípios ensinava a palavra para Timóteo desde pequeno e como e aí eu quero te falar algo muito importante ela não falhava na missão dela de instruir o seu filho na verdade ela vivia a maternidade real instruindo e como que os nossos filhos irmãos eles vão reconhecer as mentiras do mundo conhecendo a verdade da palavra nós precisamos instruir os nossos filhos na verdade da palavra se instruirmos os nossos filhos na verdade eles vão facilmente discernir a mentira você sabe como que alguém se torna perito em notas falsas sabe como que alguém se torna perito em conhecer pegar uma nota e falar isso aqui é a nota falsa tem gente que só de olhar só de pegar ele já sabe que é falsa como que ele se torna perito naquilo estudando todas as notas falsas não conhecendo muito bem a verdadeira como que os nossos filhos eles conhecerão as mentiras reconhecerão as mentiras do diabo que vierem para tentar entrar no coração deles conhecendo a verdade da palavra por isso nós precisamos instruir os nossos filhos na palavra instruir os nossos filhos na palavra e aqui irmãos eu quero falar para você será que você tem dedicado um tempo de instrução da palavra com seu filho será que você tem devocional será que nós temos tirado um tempo de devocional com os nossos filhos será que nós temos tirado um tempo para ensinar a palavra filho a bíblia diz isso e isso ou será que nós temos delegado isso somente ao culto infantil somente entregado às vezes já está na cela aprende a bíblia lá ou está no culto aprende lá no culto não irmãos essa função é nossa e assim como Eunice ela instruiu a maternidade da realeza essa maternidade real ela tem instrução ela é sinônimo de instrução instrução na palavra e eu quero incentivar você a tirar um tempo de devocional com seus filhos tirar um tempo durante a semana e falar eu vou ensinar a palavra para o meu filho e eu não sei se alguém quantos aqui se por acaso já tem alguém eu escrevi um e-book que é um um e-book como um manual de devocional para os filhos alguém que está aqui já teve acesso a ele? amém algumas pessoas eu queria incentivar você se você quiser ter acesso a esse e-book é um e-book prático que pode te auxiliar como você fazer devocional com seus filhos e esse e-book está na minha página do meu instagram no meu perfil você pode clicar lá e fazer o download desse e-book depois você pode procurar o meu instagram é o meu nome eu sou única você vai achar facilmente estava o meu nome aqui Wills e Adorno W-I-L-Z-Y você vai achar facilmente e ali e nesse e-book você pode aprender mais pode aprimorar sobre maneiras de você instruir os seus filhos na palavra então irmãos nós precisamos instruir os nossos filhos na palavra nós precisamos gerar amor pela palavra no coração dos nossos filhos a instrução ela cabe a nós dar a instrução aos nossos filhos como lá em Deuteronômio 6 nos orienta amém e em sexto lugar a maternidade ela é sinônimo de inspiração lá em 2 Timóteo 1,5 Paulo também fala o seguinte para Timóteo fala o seguinte recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou na sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice e eu estou convencido de que também habita em você olha o que ele falou eu tenho certeza que a mesma fé não fingida que habitava na sua mãe Eunice na sua avó Lloyd habita também em você isso que que isso nos fala irmãos fala que Eunice ela era um modelo para o seu filho ela era padrão isso ficou claro aqui na carta que Paulo escreveu para Timóteo e enquanto a influência enquanto a influência é recebida por nossos filhos de forma quase que sempre inconsciente enquanto a influência ela é recebida para os nossos filhos quase que de forma inconsciente eles não precisam necessariamente falar assim minha mãe me influencia não ele está sendo influenciado mesmo sem ele saber a inspiração não a inspiração ele olha e fala eu quero fazer igual ou ele olha e fala eu não vou repetir então para inspirar os nossos filhos isso não vai ser tão de forma automática como a influência seja ela positiva ou negativa a inspiração não ele vai olhar e vai falar eu quero ser como ou ele vai virar e vai falar assim não eu não quero ser como a minha mãe agora como é precioso nós vermos pessoas que olham e falam assim uau eu quero ser como a minha mãe irmãos eu acho que uma das maiores dádivas que nós podemos ter e essa é a maior uma das minhas maiores orações é aquilo que lá em provérbios 31 fala acerca da mulher virtuosa que os seus filhos levantam e a louvam dizendo que ela é virtuosa os seus filhos levantam dizendo muitas mulheres agem virtuosamente mas tua todas é superior irmãos ouvir dos filhos isso é um melhor elogio porque eles convivem conosco dia a dia e foi isso aqui que Eunice deixou para Timóteo a fé dela não era fingida sabe eu gosto muito de uma frase que o Lucas diz que é o seguinte os nossos filhos eles podem ter muitos exemplos mas o maior exemplo deles deve ser os pais eles podem ter muitas pessoas a qual eles se inspiram eles podem olhar e falar eu quero ser como mas o maior exemplo irmãos tem que ser nós e se Eunice ela tivesse apenas sido uma crente de domingo uma crente esquenta banco ela não teria sido inspiração para Timóteo se ela tivesse sido apenas uma crente religiosa ela não teria sido inspiração sabe porque isso aconteceu porque a fé dela era genuína era uma fé que era verdadeira que ultrapassava as quatro paredes do templo a nossa fé irmãs precisa ser genuína precisa entrar na nossa casa nós não podemos ser crente só de domingo não nós não podemos adorar o Senhor e orar só os dias de culto não só os dias de quarta não nós precisamos ser integrais será que nós somos mães que inspiram os nossos filhos na nossa busca por mais de Deus na nossa fome pela palavra na nossa vida de oração será que na nossa maneira como nós tratamos os nossos esposos na maneira como vivemos sabe o que eu estava pensando esses dias Deus trouxe no meu coração será que o Tito vai olhar para mim será que o meu filho vai olhar para mim e falar assim mãe eu quero me casar com uma esposa que trata que vai me tratar igual você trata o meu pai será será que os nossos filhos eles podem virar para a gente e falar isso eu te confesso que na hora me deu muito temor eu falei assim meu Deus eu preciso melhorar a forma como eu trato meu marido para que o meu filho veja isso também e fale assim mãe você é uma inspiração para mim eu quero me casar com uma mulher como você irmãos nós devemos pedir isso para o Senhor amém nós precisamos ter uma fé não fingida sabe o que é fingido fingido é algo que parece mas não é muitas de nós vivemos isso a gente parece que é alguma coisa a gente finge ser cristã mas nós não somos nós precisamos irmãs ser genuínas ser verdadeiras porque só assim nós seremos uma inspiração para os nossos filhos amém nós precisamos viver uma fé genuína e eu queria citar um tributo a Ruth Peter que o John Ruth Piper que o John Piper escreveu para sua mãe ele falou para sua própria mãe ele escreveu isso para sua própria mãe e é um tributo que ele escreveu que eu gostaria de recitar para vocês agora falar para vocês de como é um grande homem de Deus hoje ele é um dos maiores pregadores da atualidade um homem inspirador e o que ele diz acerca da sua mãe ele diz o seguinte essas são algumas partes das minhas lembranças para ilustrar algumas das virtudes e do comprometimento da minha mãe enquanto ela viveu esse chamado de esposa mãe gerente do lar em primeiro lugar a glória de Deus ela era suprema para minha mãe e por isso eu escrevi eu nunca apanhei por sujar as minhas calças mas eu já apanhei por faltar a igreja o que significa que mamãe ela se preocupava mais em manter o nome de Deus e a minha alma limpa do que as suas próprias mãos em segundo lugar ela nunca foi cínica com as minhas fraquezas pelo contrário ela demonstrava empatia com carinho e eu escrevi quando eu tive que dar a minha primeira palavra no grupo de jovens logo depois do dia da promoção quando todos os ouvintes são mais velhos ela me mostrou como escrever os pontos mais importantes em um papel e ela me escutou um pouco antes da ceia enquanto eu treinava com ela e ela nunca me deixou pensar que isso não era uma questão de vida ou morte em terceiro lugar ela tinha uma preocupação completa em relação ao meu coração e por isso eu escrevi mamãe conhecia o bom livro especialmente os provérbios anos depois quando eu estava três milhões de milhas distante ela continuava a fazer citações de provérbios em suas citações a mensagem era sempre a mesma a batida pulsante de seu coração seja um filho sábio seja sábio verdadeiramente tema a Deus e mantenha o seu coração aquecido em quarto lugar misturado com a fé ferozmente sincera nas realidades do céu e do inferno e na seriedade da vida cristã a minha mãe tinha um senso de humor totalmente desinibido e eu escrevi talvez Paulo não conseguisse imitar a fala dos bebês ou qualquer outro personagem em uma peça da igreja mas a mamãe conseguia e como ela ria ela eu a vi junto com a minha avó 130 anos no valor da sobriedade alemã gargalhar até suas lágrimas molharem a toalha de mesa as gargalhadas começavam com uma pequena explosão de um soprano que poderia rachar os tímpanos e assim ela era uma visão de saúde e alegria e eu nunca me senti melhor do que quando a minha mãe ria e em quinto ela levava o certo e o errado muito a sério e me mantinha prestando contas detalhadamente para que eu soubesse que em todos os conflitos a minha mãe se importava muito comigo por isso eu escrevi eu raramente ficava triste ficava mais triste do que quando eu via minha mãe chorando eu ganhei uma multa por velocidade uma noite e mamãe lamentou como se eu tivesse atirado em alguém por todo o caminho até a estação ela chorou e me fez pagar por aquilo bem ali naquela hora e uma coisa eu tinha certeza mamãe se importava comigo quanto eu devo a minha mãe por minha alma por meu amor a Cristo por meu papel como marido pai e pastor é incalculável sabe irmãos tudo isso que um homem de Deus falou acerca de sua mãe às vezes as coisas mais simples até coisas mais sérias dentro da palavra ela inspirou e o meu convite a você é de viver uma maternidade que inspira uma maternidade real que inspira que vai inspirar os seus filhos a maternidade real que vai inspirar mas para terminar e concluir essa palavra é muito importante nós sabemos que a maternidade real em sétimo lugar ela é sinônimo de consagração lá em 1 Samuel 1 27 e 28 Ana quando ela tem um filho ela fala o seguinte esse era o menino que eu pedia e o Senhor concedeu o meu pedido por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida ele será dedicado ao Senhor e ali Ana adorou o Senhor sabe um dos maiores exemplos na palavra de consagração é o exemplo de Ana porque ela consagrou Samuel ao Senhor no templo para servir com Eli desde pequeno mas você sabia que a consagração de Ana foi antes de Eli de Samuel nascer antes mesmo de Samuel nascer Ana ela já consagrou na sua gravidez lá em 1 Samuel 1 11 ela fala Senhor se o Senhor ouvir a oração da tua serva e lhe der um filho eu o dedicarei ao Senhor ela já consagrou o Senhor antes mesmo dela engravidar irmãos o que é consagrar? consagrar é dedicar é entregar é oferecer ao Senhor será que a nossa maternidade ela é consagrada ao Senhor? será que nós estamos determinadas a submeter a nossa forma de criar os nossos filhos a maneira dele? ou será que nós fazemos por conta própria sem perguntar o que ele acha? é impossível nós vivermos a maternidade real sem nós sermos consagradas ao Senhor sabe por que? se nós buscarmos tudo isso que eu falei aqui viver a maternidade com alegria viver a maternidade como bênção a maternidade real com instrução viver a maternidade real dando propósito gente é impossível viver a maternidade real dessa forma sem sermos consagradas ao Senhor sem ouvirmos o Senhor e Ana sabia disso Ana sabia disso por isso que ela fez uma oração lá em 1 Samuel capítulo 2 ela fez uma oração que é poderosa eu incentivo você depois a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 2 e fazer essa mesma oração diante do Senhor dentro dessa oração dentro de tantas coisas que ela fala ela diz o Senhor ela diz o seguinte ela fala o seguinte o Senhor o Senhor é aquele que levanta do pó e do monte de cinzas ele tira o necessitado ele coloca entre os príncipes e faz sentar em lugar de honra ele é aquele que o Senhor ao Senhor pertence os alicerces da terra e sobre ele firmou o mundo e ela diz o seguinte os que lutam contra o Senhor eles serão despedaçados do céu ele troveja contra eles e o Senhor julga em toda a terra e ele dá poder a ser o rei e concede força a ser ungido ele fala que ele aí ela fala também em outro momento ela fala o seguinte o arco dos poderosos ele foi quebrado e os que tropeçavam agora eles estão firmes quantos de nós às vezes tropeçamos na nossa maternidade será que foi só eu que já tropecei ou tenho tropeçado nós tropeçamos irmãos a maternidade real como o mundo prega ela é de fato ela acontece nós tropeçamos mas a maternidade que o Senhor tem para nós ele é aquele que levanta aquele que tropeça e põe firme o Senhor hoje quer te dar uma maternidade real ao ponto de te levantar e te pôr firme por isso nós precisamos consagrar o Senhor amém Música Legenda Adriana Zanotto